o vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no mais seu mercado faz tempo que eu não trago aí pra vocês e a gente vai tá comprando um carro novo aí galera estamos aí com o satsuma tá na garagem vãzinha aqui tá o carro velho aí vai tá indo de motinho lá no flertar e lá aqui nós vai comprar um ele é um não sei ele tem um nome de não sei se ele é pontia que vocês vão ver o carro bem da hora faz tempo que eu não trago mais o mercado pra vocês então deixe seu like se inscreva no canal se for inscrito ative o sininho vai ligar deixa eu dar uma baixada no um aqui que é um alácio vamos levar de motinho faz tempo que nós não dá um rolé aí a filha suleira suleira o soletário vai lá filha suleira vai lá vai lá vamos lá vamos acelerando aí galera eita pro o giamotinho aí é brabíssimo ó até não chegar nos o setário é semana que vem certeza vamos lá vai vai ver se não dá pra comprar as carras né sendo as 500 mil 500 mil acho 550.000 MK Ó, na moralzinha, galera Na moralzinha, ó É brabo Na moralzinha, padrão Ó, arrompou Na moralzinha, galera Ó, a gente vai indo Só na moral que O montinho é brabo Cuidado com essas curvas aqui Sabe que essas curvas aqui é um pesadelo, né Principalmente essa daqui da frente Eita Ah, tá pegando velocidade mesmo, galera Ó, vamos lá, vamos sair de quarta mesmo Até se eu aguento sair de quarta Esse jogo aí sempre dá uma travadinha Bagulho chato O moto ganhando rotação Aquela curva ali é um pesadelo Achei que ia ter rally Vai lá, afi, acelera Vai lá, afi, vai Acelera, moto, acelera Virando aí Num gás Metendo um gás aí de motinho Nós indo flertar e lá na boa Porque eu fiquei sabendo, galera O carro é forte O carro é brabo O carro é brabo, filho Vai, vai, acelera Vai lá, acelera Cidade máxima da motinho Cê é louco Cidade máxima da motinho Vai, filho Ó, vai A motinho lá Eita 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 Ah, faz um cavalo de pau Bom que a motinho Ela não Até agora Ela não Não desligou Vai lá, afi Acelera Vai, vai Chegando já Eita Ela morreu É, vamos deixar a motinha aqui mesmo Fica aí Cuidar com O doido do carro verde Se ele não vem por aí Olha o carro Mas esse aqui é o carro Cês sabem que esse aqui é tipo o estilo do carro verde Será que o cara bateu o carro, capotou e lascou todo o carro aí pro mecânico Deixou aí pro mecânico arrumar, é O carro do mecânico Abre flertar aí Eu uso aquele outro A liga, galera Fica só a carcaça do carro Aí a gente tem que comprar Olha só Fica tipo a carcaça do carro aqui Aí a gente compra Puxo é brabo, ó Puxo é bonito Eu acho que ele Se vocês quiserem, galera Faz o comparativo dele Com esse Com esse carro do flertário Cês sabem que esses carros Do flertário também não é fraco A terra, a terra, a terra, a terra, a terra É, dormi Tem duas versões aqui, galera A GT A gente Acho que tem que Bui Tem que comprar o carro E depois mudar pra GT Ó Compramos Tem, montar É, dormi Ó Ele tava na versão simples Aí Aí Eu comprei o GT upgrade Ó Olha Parece um Plymouth Barracuda Esse carro Nossa Parece um Barracuda GTO É igualzinho Basicamente Procurar E cês vão ver Vê se não parece Um Barracuda Tem gasolina Pra ter, né Puxo Não tem gasolina Ó Que coisa A gente abre essa porta Abre Fia Vem entrar Aí Vamos tirar o carro aqui Pra mostrar direito pra vocês Que cês tão vendo Aqui Vocês tão vendo O carro balançado Né Nossa O negócio Engata a marcha Ó Isso aqui vai arrancar O Vai arrancar O negócio A marcha fora Ah Só pode estar de brincadeira Que eu fiquei O carro ficou entalado Acredito que eu vou ter que usar um mod Pra tirar esse carro daqui Ficou travado Ficou travado Peraí Deixa Ele tá rodando ali Deixa Eita Porta Maravilhosa Né Porta Peraí Tchu Botar em ponto morto Galera Que eu dou um jeito Já de tirar esse carro daqui Não tem um mod aqui Ele tá com o nome de Dutzman Peraí Peraí Vai filho Vai que ele tá andando Desabilita isso aí Que ele tá andando Esse negócio Não tem ferro de mão Não Deixa eu mostrar Botar ele aqui Do lado Pra vocês O negócio Ficar no meio Do mato Ali Uma rézinha Nossa Tem que construir Parece que vai Ó Parece que vai arrancar Fora Liga ele Ó Tem esse nome De Dutzman O chão é brabo Ó Tirar até um Tirar até uma Tambizinha aqui Rápida galera Tirar uma Tambizinha aí Pra vocês Vê Né Ó Ele tem o nome Esse nome Ó Dutzman Ele é a versão Do GT Né Que vocês viram ali Eu comprando Era um folezinho Motor mais forte É que dá pra ver O motor dele Tem A gente tem acesso Nem assim Não tem acesso Tem Pô Ó Foi tão brabo Acho que dá pra abrir A caçapa do motor Ali dele Não dá pra abrir O motor Pra ver o motor Não dá Dá Ah pô Esse aqui é o freio de mão dele Handbrake Handbrake é Né Vocês sabem Traduzindo aí Lendo português É o freio de mão É que não dá pra Eu queria mostrar pra vocês Acho que não dá não Eita Vamos dar um rolé Com esse carro Vamos ver se tem Consegue lá Não tem Dar uns Uma desbaratinada Não tem Vamos botar o cinto Aê Aê É brabo Vamos lá Tá de cinto Ó Ó Bate no desincheiro Ali Por aqui Vamos pelo É aê Fica Calma Deixa eu Uma segundinha Vocês viram que ele sai de lado Vamos ver se o bicho anda Primeirinho Vamos ver Lá vem o Caminhão do Caminhão não Achei que Ó Vamos não segurar Parece que o carro é até automático Anda sozinho Vamos dar uma fase Vamos arrancar Galera Vamos Fazer assim Ó Eita Será que tem força O bicho Será que tem força o bicho? Puxa uma terceira cê demais Mas vamos embora Vamos embora Vamos embora Eita Ó Deixa eu cortar um giro ali Puxa uma quarta Agora sim dá pra nós tirar um barato com o cara do carro amarelo ali Galera esse carro ele fica meio que descontrolado É duro Olha a velocidade disso Galera que carro da hora A moral Passou a vanzinha aí do tio do cachorro quente rapidão Cuidado né galera que é a curva com o carro desse aqui Que Deixa eu tirar uma terceirinha e o bicho brabo Chup Eee Chup Brabo Galera Na moral Não dá pra reduzir de brincadeira assim com ele e aguentar o freio Não Não aguenta não Ah Esse aí vai ficar entalado aí Olha onde é que nós vem entalar esse carro Esqueci tem que botar ele num ponto morto Puxa esse freio de mão dele Só puxa o freio de mão dele que ele não anda Galera esse carro é muito brabo Olha aí onde é que nós vem parar Cê sabe né Se não der B.O. Deixa ele pra cá Rally GT Deixa eu tirar ó Esse negócio aqui Se não buga tudo galera Arranca a porta Arranca tudo Vamos no tempo Vamos no tempo Olha lá Eu não tava vendo onde é que o freio de mão dele fica bem escondido É bem no estilo do carro velho Vai lá Cortar giro É forte É louco É E aí Fih Vocês quiserem galera Eu aposto em um racho com esse Olha o carro dele Bateu no outro ali Deixa eu parar esse carro aqui Eu não sei nem onde é que é caçapa De Eu não sei nem onde é que é caçapa De abastecer esse carro Eu vou dar um alô pro tema ali Que vocês sabem ali Que eu consigo conversar com o tema Olha ele batendo Ah galera Ele tá falando agora Esse cara não falava antes Ele tá tudo amassado Olha aí Tá tudo amassado Bateu o carro O carro tá tudo arregaçado Sai daí Aqui Eu deixei a pistola em casa Galera Eu até Dava comprar Eu não sei a pistola Acho que eu acho Acho que eu acho Bateu no meu carro Mas é um Mas é isso aí galera Eu vou ficando O cara é um doido mesmo Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal Se for inscrito Ative o sininho E tem nosso Nossa caranga nova Aí Nos estilos No No mil grados Só nos cavalo de pau Do pique do toreto Então Abração pra vocês Até o próximo vídeo Valeu rapaziada Abração pra vocês Até o próximo vídeo, fui!